Em 600 metros, pegue a saída para a Avenida Brasil. Pegue a saída para a Avenida Brasil. Em 600 metros, vire à direita na rampa de acesso para a Centro, Linha Amarela. Continue na BR-101 por 15 quilômetros. Olha o ônibus virando ali, o ônibus da Real. Veja, o ônibus. Uma henna de tangos. Veja. Então, vamos lá, vamos lá.